Oi gente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal hoje eu tô aqui com a presença de Lúcio Flávio pode me tirar aqui foi difícil convencer ele gravar esse vídeo aqui comigo como tá sendo agora ele é vergonhoso não puxou nem um pouco a mim mas vai rolar esse vídeo o vídeo de hoje vai ser algumas perguntinhas de quem é mais provável assim que a mãe ter nascer eu anotei aqui no papelzinho e ó você sabe como funciona né é como ele ou ela tá mas eu vou fazer pergunta aí no 3 a gente vai levantar se sou eu ou se é você tá bom quem é mais provável de fazer todas as vontades da bebê 2, 3, ele Por que você acha que é você? Pra ela chorar e pra você parar de me apurrinhar que ela tá chorando Aí você vai fazer todas as vontades dela Todas não, ela também é criança Você vai mimar mais ela do que eu Você vai fazer mais as coisas por ela Do que eu né Não sei também né Próxima pergunta Quem é mais provável de conseguir fazer o bebê parar de chorar mais rápido? Já Lúcio Aqui gente ele é assim né quase não fala Mas tem que ver aqui em casa as palhaçadinhas dele Quem é mais provável de dormir fazendo o bebê dormir? Hã? Quem é mais provável de dormir fazendo o bebê dormir? Dormir? É Um 3 amor Eu já vi sua resposta Mas sou eu Por que que sou eu? Você tá com a mágica? Não Não é por isso não, é porque eu acho que eu vou tá mais cansada né Quem vai ficar mais com ela sou eu Mesmo você dando cansada Mentira Quem é mais provável de ouvir o bebê chorar e não acordar de madrugada? 1, 3 Calma 1, 2, 3 Não sou eu, é você Você E já vou ter o compromisso de cuidar dela O compromisso é a coisa fora a parte? Não, porque você vai tá trabalhando Você vai ficar cansada Não vai conseguir Quem é mais provável de chorar mais na hora do parto? Chorar 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 Tipo quando ela nascer Beber Morremos nós dois Vai 1, 2, 3 e já Os dois Nem vem que os dois vai chorar Duvida se você não vê ela não vai chorar não De felicidade O rostinho dela Chora de felicidade Ó Gente, ele chora sim Quem é mais provável de reclamar pra tocar a fralda da bebê? Por que que elas? Você reclama com força do seu sobrinho quando ela foi trocar de João Pedro? Eu não trocar Eu não reclamar Eu não reclamo Eu não reclamo Eu não reclamo Você é mais provável de reclamar pra trocar Você que fica reclamando Tá foda Tá entendendo Mentira Eu não troco Eu não sei por que reclamar Que mentira Você é mais provável de reclamar pra trocar a fralda de Maitê sim? Não Eu não troco Até você se acostumar Vai sim Vai trocar sim Vamos para a próxima Quem é mais provável de ter coragem de dar o primeiro banho em Maitê? 1, 2, 3 Ah, você dá banho nela Você não tem jeito pra dar banho? Você não tem jeito pra dar banho? Você vai afogar Eu tô coragem Não, você vai afogar bichinho Eu sou criança doida Agora vamos para a última pergunta Quem é mais provável de ver bebê chorar e chorar junto? Assim, ver ela chorar e chorar junto Eu Por que você acha que sou eu? Porque você chora por tudo É verdade, gente Eu sou muito sentimental Eu choro por qualquer coisinha Qualquer coisinha Ainda mais agora na gravidez Mas eu calmei um pouquinho Porque no início eu tava muito chorona Não tava? Não tá indo Esse dia eu tava conseguindo cagar Eu não tava conseguindo cagar Eu não tava conseguindo cagar Nossa, o salário é bobo Pra eu poder falar merda Foi verdade É mentira? O intestino preso, gente Acontece Tchau Até amanhã Lúcio, você faz isso de direito Vai Então é isso, gente O vídeo Vai Então é isso, gente Não peça mais vídeo Por favor Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Você é meio tímidozinho assim mesmo, né? Mas fazer o que faz parte Inscreva-se no canal Curte Comenta o que vocês acharam E se vocês querem ver essa pessoazinha aqui novamente Gravando vídeo comigo É sério Eu vou deixar o Instagram dele também apresentado Não vai que alguém quer seguir ele Mas ele só tem foto, gente Antiga Fotos de 15 anos, 14 anos Quem não gosta de postar foto Não gosta nem de tirar foto Imagina postar, né? Então é isso Um beijão E tchau, tchau E tchau, Lúcio Tchau, valeu Tchau 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 Tchau